O conteúdo de Senhor dos Anéis não para aqui no Diário Plano em Alta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, amantes das cartinhas de papelão ou amantes de uma das histórias mais incríveis que esse mundo já teve, que é Senhor dos Anéis. Muito provavelmente você ama as duas coisas, os dois mundos, e está aqui por causa disso. Eu também estou aqui por causa disso, para a gente continuar falando do preview das novas cartinhas que estão sendo lançadas nessa coleção. Eu tinha falado no último vídeo que eu provavelmente iria fazer um vídeo todo dia, mas acabei percebendo que eles não estão lançando um volume tão grande de cartas assim por dia e não está saindo tantas cartas que, na minha opinião, são tão legais para se falar. Por quê? Não quer dizer que essa coleção está sendo ruim, tá, galera? Não quer dizer que eu não estou gostando pra caramba dessa coleção. Então, muito pelo contrário, eu estou muito animado com essa coleção, eu estou achando o power level dela ok, mas o que eu tenho dito muito pra galera nas minhas lives lá na twitch.tv barra Diário Plano em Alta é que essa é uma coleção que, pra mim, tem muita cara de ser uma coleção pra colecionadores, né, pra colecionismo e pra commander. É isso, guys. Assim, resumindo, é uma coleção ótima pra quem ama colecionar magic ou ama colecionar qualquer coisa em geral e aí a fã do Senhor dos Anéis vai querer colecionar as cartinhas, mesmo não jogando o jogo. E pra quem ama o commander, porque tem cartas interessantíssimas vindo pro commander. Ah, e modern, e legacy, pauper? Cara, vai acabar respingando, sobrando alguma coisa pra esses formatos aí e, honestamente, eu acho que a gente só vai realmente conseguir enxergar isso quando a coleção estiver completinha. Mas, dito isso, vamos continuar analisando aqui, né, algumas cartas que saíram entre esses últimos um dia e meio aí, não chegou a ser dois dias, um dia e meio mais ou menos. A gente tem muita carta interessante e legalzinha, né? É, eu tô sentindo que eles estão lançando poucas sagas aqui. Eles lançaram aqui de anteontem à tarde pra hoje, né, esse Fall of Gilgalad, aí tem algumas outras sagas aqui mais pra cima, essas duas aqui, essa daqui. Assim, lançaram mais sagas, né? Só que, cara, de tudo que eles lançaram até agora de saga, eu vou deixar pra falar por isso aqui por último, inclusive isso aqui vai ser a capa desse vídeo, porque There and Back Again, ou Lá e De Volta Outra Vez, enfim. O nome do livro, né, do Bilbo, né, quando ele conta a história do Hobbit, é simplesmente, cara, eu acho que vai ser bem difícil da gente ter nessa coleção uma saga melhor do que essa. E eu vou explicar daqui a pouco. Mas eu, honestamente, agora que eu me dei conta, né, de ontem pra hoje saiu uma, duas, três, quatro, cinco... seis sagas, né, se eu não contei errado. Seis sagas. Cara, é bastante saga, mas, honestamente, eu ainda quero ver mais sagas. Principalmente a gente lembrando que tem o Tom Bombadil nessa coleção, que é um comando de cinco cores, que tem muita sinergia com sagas, né? Inclusive, meu Deus do céu, como a gente vai ter gente, inclusive eu, querendo montar deck do Tom Bombadil. Mais pra frente eu vou passar, vou trazer um vídeo pra vocês com o meu... a minha visão, né, meu hot take aí sobre as cartas mais legais e interessantes pra commander, ou pra se montar um commander dessa coleção. Então, já sabe, né, já se inscreve no canal se você chegou aqui agora, quer ver mais notícias de Seus Anéis, quer ver mais conteúdo dessa coleção, se inscreve aí pra não perder. Então, passando aqui pra frente, a gente vai ter aí, encantamento que tem sinergia com equipamento, bem legal, acho que pra decks de equipamentos é interessante, nada além disso, nada de muito uau. Temos aqui a Lorete, né, é uma criatura lendária que ela desvira, né, ela vira ela, você desvira uma permanente ou desvira duas permanentes lendárias, duas criaturas lendárias. É uma carta que me parece, pô, isso aqui, cara, cheira combo. Isso aqui cheira muito combo. Vira, desvira outra permanente ou vira e desvira duas outras criaturas lendárias. Isso aqui cheira muito a combo, eu tenho certeza que você que tá assistindo já vai deixar nos comentários aí qual combo que você já enxergou com essa carta. E aí, cara, uma grande crítica aqui a essa coleção, Saruman, The White, uma carta monoblue. Isso é hipocrisia, família. Isso é hipocrisia, tá? Agora, tirando brincadeiras à parte, né, nessa coleção a gente tem a sinergia, né, a gente tem a mecânica, na verdade não é uma mecânica, é mais um arquétipo de comprar duas cartas pro turno. Então, toda vez que a gente compra, é, minto, de fazer duas mágicas, toda vez que a gente faz a segunda mágica num turno, a gente faz algum tipo de ação, de, enfim, de habilidade, de alguma coisa boa dentro do jogo, né, normalmente boa. E o Saruman The White tem isso, ele tá ali no azul, ele é um custo 5-4-4, ward 2, né, que protege bem ele, só que a habilidade dele é toda vez que você conjura sua segunda mágica a cada turno, você faz ali, é, uma, um token de orc, dois, com dois marcadores mais um mais um, ou você bota dois marcadores mais um mais um em um token de orc, né, que você já tem um exército. E cara, honestamente, é, eu não mostrei dessa carta, eu achei muito fraca, muito fraca, ela custa 5, e eu tô pensando no, 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 não tô nem pensando em moda, em comando, nada disso, tá? Eu tô pensando muito no, no pré-release, né, no draft dessa coleção, porque você, cara, você quer conjurar duas mágicas num turno, você vai fazer esse cara no turno 5, é um cara que é um 4-4, ele não tem uma evasão, ele não faz nada quando entra em campo de batalha, você precisa fazer duas mágicas pra ativar isso, geralmente no turno 5 ali, enfim, é, talvez por estar no azul, você consiga comprar bastante carta, e aí, né, mas ainda assim, você vai fazer esse token condicional, cara, não gostei desse cara, sabe, tipo, de verdade, achei fraco, e aí depois a gente tem algumas remoções aqui também com golo, né, muitas cartas com golo, a gente vai ter o Friendly Rivalry, Rivalry, Invalidade Amistosa, né, do Gimli com, cara, muitas cartas referenciando momentos bem legais da história, inclusive, uma ideia que trouxeram ele lá no grupo, no grupo dos apoiadores do canal, se você quiser fazer parte desse grupo, né, vê na descrição aí, tem o link do Apoia-se, você pode me ajudar muito a melhorar aqui os conteúdos do canal pra vocês, e ainda fazer parte do nosso grupo, ainda receber várias recompensas, uma das ideias de conteúdo pra essa coleção é a gente trazer as cartas, assim, que traduzem momentos, assim, bem legais, dos filmes, né, a Wizards falou que ela se baseou na coleção, exclusivamente, talvez não com essa palavra, né, mas foi o que eu entendi, que ela se baseou muito, ou exclusivamente, nos livros, mas, assim, a grande verdade que, obviamente, como os filmes não só trazem muita representação dos livros, né, e também se tornaram uma coisa, assim, na cultura pop, cara, tem muita coisa aqui que é, que a gente percebe que é, sim, trazida dos filmes, e aí eu queria muito refletir esses momentos legais dos filmes que estão sendo traduzidos nas cartas, né, inclusive, se liga nessa carta aqui que a gente vê, né, o Tormento de Gollum, a mãozinha ali, né, do Sauron, com três dedos a menos, tá fazendo, faz o Hang Lose, Sauron, uuuuh, é isso, mano, muito bom, né, do lado, o Gollum comendo o dedo do Frodo, né, antes de cair lá na, na, na lava da, da, da montanha da perdição, e do outro lado, o Sauron vem dar um tapa de mão aberta, até porque, né, ele não consegue fechar a mão, é, enfim, passando pra frente, tem aqui umas skins novas de carta, a gente já, a gente já viu isso aqui, né, Minas de Moria, eu não sei se a gente já falou, mas é um, é um terreno bem legal, né, daquele ciclo de terrenos que entra em campo de batalha em pé se você controlar uma criatura lendária, se não entra virado, nesse caso aqui, ele, você pode pagar 4 e virar ele, exilar 3 cartas do seu cemitério e fazer 2 tokens de tesouro, eu achei esse terreno muito, muito, muito bom, tá, é, passando mais pra frente, a gente tem o Ringsight, que é um tutor, pra mim, acho que é um tutor muito bom pra Commander, por quê? Custo 3, o Anel tenta você, lembrando que quando o Anel tenta você, você tem que escolher um, uma pessoa, uma criatura, uma pessoa, uma criatura pra carregar o fardo do Anel e essa criatura se torna lendária, e aí você busca no seu Grimório por uma carta que tem, que a cor compartilhe com a criatura lendária que você controla, e aí você revela e pota na sua mão, é, provavelmente um, um novo tutor aí, bem budget, né, pra Commanders, é, que joguem com azul e preto, bem legal, aí tem aqui duas sagas ok, nada demais, vamos ter o, o Mori Amaralder, esse eu achei uma carta interessante, principalmente pra quem gosta de Goblins, né, decks de Goblins, eu acho que vão se beneficiar muito, custo 2, 1 barra 1 Double Strike, ou seja, golpe duplo, toda vez que um Goblin ou Orc, que você controla, causa dano de combate a um jogador, você exila a carta do topo do Grimório, e pode jogar ela nesse torno, lembrando que golpe duplo, né, ele bate duas vezes, então, se ele causar dano aí, se ele mesmo causar dano em combate, aí ele vai causar 2 de dano, e aí você vai exilar duas cartas do topo, isso é uma coisa que os decks vermelhos querem, né, exilar cartas do topo pra jogar, porque eles tem sinergia com jogar a carta do exílio, eles não tem muita forma de comprar carta, então quando você exila cartas do topo, você meio que dá aquele card vantagem maior pro seu deck, então é bem interessante, nós temos aqui umas cartas em sequência bem legais, que eu gostei, tá, a primeira é o Councils Deliberation, custo 2 instantânea, você compra uma carta, e aí depois, toda vez que você fizer Scry, se você controlar uma ilha, você pode exilar essa carta do seu cemitério, e comprar uma carta, se você fizer, você compra uma carta, então cara, basicamente uma carta ali, eu acho que essa carta vai jogar bastante, tá, principalmente decks de controle, né, porque você, você vai comprar uma carta, ela vai pro seu cemitério, depois você vai fazer, sei lá, um, 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 visceracir não é, meu Deus, é, enfim, as chemtrips famosas, né, de custo 1, você dá evidência, que agora todas sumiram, ponder, beleza, veio na minha cabeça agora, um ponderar, por exemplo, você vai dar o Scry, ou vai comprar e depois fazer Scry, então cara, isso aqui vai te dar uma carta de vantagem, quando você, quando você dá a mágica, e depois quando você fizer outra mágica pra dar Scry, vai te dar mais carta de vantagem, gostei bastante dessa carta, o Horn of Gondor, né, a corneta aí de Gondor, né, do Boromir, ela entra em campo de batalha, você cria uma token de humano, você paga 3 vira, e cria X tokens de humano, soldados, onde X é o número de humanos que você controla, isso aqui, meus amigos, meus amigos, como eu queria isso aqui no Pioneer, cara, eu que jogo de Mono White Humanos, como eu queria isso no Pioneer, isso aqui é uma carta sensacional pra, pra Commander, né, linda, 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 e eu amei essa carta, amei essa carta, gostaria muito de testá-la no Pioneer, mas não é válido. Cara, essa saga aqui pra mim, é uma das melhores também, ela por enquanto só tá perdendo pra saga do, do, do Smaug, vocês vão entender porquê, ela é um custo 4, e o primeiro e segundo capítulo dela, você procura no seu Grimório, por uma criatura lendária, revela e coloca na sua mão, então você vai dar dois tutores aí, buscar duas criaturas lendárias no seu deck, depois, as criaturas que você controla, ganham Double Strike, golpe duplo até o final do turno, e o Anel tenta você, então é basicamente, é basicamente, uma carta, pra decks de criaturas, ou pra decks de, de criaturas lendárias muito fortes, com alto impacto, e a gente sabe que tem muito disso no Commander, então, cara, eu acho uma carta bem legal, um tutorzinho bem legal. Cara, o Strider, ou o Passo Largo, uma carta que me desapontou um pouco, é um custo 4, 4, 4, lend e fall, toda vez que o terreno entra em campo de batalha, criatura alvo que você controla, ganha mais um, mais um, até o final do turno, se a criatura tiver poder, 4 ou mais, ganha iniciativa. Achei fraco, assim, eu tô achando que, algumas cartas, né, principais da história, na, quando elas vêm como míticas, ou raras, elas estão vindo muito boas, e aí, quando elas vêm como incomum, que é o caso do Strider, e o, o caso do, do Saruman, elas vêm bem fracas, mas não é o caso do Gandalf, tá, a gente já falou do Gandalf, se você não viu, tem no outro vídeo aí, o primeiro vídeo que a gente falou sobre as cartas, dá uma olhada lá depois, tá, é, tá, beleza, passando por aí, temos mais uma saga aqui, não vou falar do Derimbeck again agora, Display of Power, é outra cartinha que, cara, eu quero destacar aqui, custo 3, não pode ser copiada, graças a Deus, e você copia qualquer número de instantâneas ou feitiços, tá, que tão na pilha, então, você pode escolher novos alvos pras cópias, cara, isso no Commander é surreal, surreal, sabe, decks de vermelho, cara, está sofrendo aí bastante, né, no nosso torneiozinho de comunidade, de pré-con, com o deck do Zafai, que copia muito, etc e tal, cara, essa carta aqui é absurda, você vai pagar 3, vai copiar tudo que está na pilha, quando vem aquela guerra de feitiço, com instantânea, com counter, com isso, com aquilo, você vai lá, pum, copia tudo, desaralha a mesa, essa carta é muito forte, muito forte, tá, temos aqui, uma carta que eu achei curiosíssima, né, o Bill Fern, custa 2, 2, 1, quando ele se torna bloqueado, você escolhe 1, ou você cria um token de tesouro, ponto, acabou, ou o oponente alvo ganha controle de um cavalo que você controla, se ele fizer isso, você tira o Bill Fern do combate, e cria 3 tesouros, mano, isso aqui vai ser muito engraçado, muito engraçado, assim, lembrando que não necessariamente você precisa ter um cavalo, né, por exemplo, se estiver jogando de azul e preto, tem criatura de custo 1, que é todos os tipos, né, o famoso shapeshifter, né, ou changeling, enfim, é, então assim, essa carta, eu acho que aquele tipo de carta que quando a gente olha, a gente acha muito engraçada, e a gente não dá nada por ela, mas, cara, você atacar, sei lá, e fazer 3 tesouros, no turno 3, você tá com 6 manas no turno 3, é um baita de um ramp pra qualquer formato, 6 manas no turno 3, é um baita de um ramp pra qualquer formato, fica a dica, Bitter Down Fall, né, mais uma cartinha com o nosso querido Boromir, eu gostei muito também, ela custa 4, ela destrói criatura alvo, e o controlador perde 2, só que, se ela recebeu dano, ela custa 3 amêndo, ou seja, custa 1, eu achei essa carta bem forte, tá, bem legal, pra limitado, então, surreal, cara, aqui a gente tem que falar sobre o Shadowfax, né, é, eu particularmente, aí, minha, assim, eu tenho que ser um pouco nerdola, uma hora ou outra, né, e aí particularmente, eu não gostei da forma com que eles colocaram o nome Shadowfax, né, pra quem lê os livros, né, pra quem, nerdola, como eu, lembra que o nome do cavalo, desse cavalo lendário, né, que o Gandalf, né, convoca, né, pra levá-lo a Gondor, pra ir lá ler sobre o bagulho do anel e tal, ele é, é, se escreve, escadofax, né, fala Shadowfax, mas se escreve escadofax, e aí a gente vê que rola um pouquinho de uma inconstância, né, já que, por exemplo, vou dar o exemplo de uma outra coisa que eu reclamei, o Fangorn, né, que é o Barbárvore, ele tá no jogo, tá no jogo como Fangorn, sendo que, assim, pra quem não se atém muito aos livros, se atém mais aos filmes, Fangorn é o nome da floresta que o Barbárvore vive, né, e o nome do Barbárvore no filme é Treebeard, né, é o nome dele do filme, e aí eles colocam meio que esse nome Fangorn, que é o nome lá, sei lá, elfico, sei lá das quantas, é, do livro, só que aí na hora do Shadowfax, eles não colocam os Shadowfax, e aí não faz sentido pra mim, desculpa, não faz sentido, mas isso é uma coisa idiota da minha parte, beleza, isso aí eu assumo que é idiota, e cara, ele é o seguinte, custo 5, cara, eu, eu, eu realmente achei que ele podia ter custado 4, mas, enfim, custo 5, 4, 4, os cavalos que você controla tem ímpeto, e toda vez que ele ataca, você pode colocar uma criatura com um poder menor, é, que o dele, né, no campo de batalha virada e atacando, cara, essa carta é muito boa, e tem uma coisa sensacional de flavor nela, que é o seguinte, você vê que ele fala aqui do haste, né, do ímpeto, normalmente, é, tipo, não tão explicando, né, muitas, muitas habilidades, principalmente quando são habilidades, né, aqui, Double Strike, por exemplo, não vem explicando, eles não explicam habilidades Evergreen, né, que a gente chama, só que aqui eles botaram a explicação, por quê? Porque no filme, e aí quando eu falo, que tem o bagulho lá do filme, né, tem uma fala do Gandalf, que ele fala para o Shadowfax, né, show the meaning of haste, né, que é basicamente, é, mostra aí o significado do, do, da velocidade, enfim, em português, a mecânica se chama ímpeto, né, mas na tradução mais, é, é voltada para o que quer dizer no filme, é mais aqui essa questão de, de velocidade, de pressa, né, de, enfim, de urgência, etc, eu amei isso, cara, amei, flavor, carta, sensacional, bonita carta também, podia ser custo 4, mas se fosse custo 4, talvez fosse um pouquinho roubada, mas adorei, carta forte para, para o limitado também, me parece que o Boros vai vir bem forte nesse limitado, aqui temos diversas tokens, eu amei, estou amando os tokens dessa, dessa coleção, destaque para o, para o token de food, né, da, da, da Laracna, né, que ela transforma ali, ali, né, uma criatura em comida, destaque para, para o token de criatura, artefato, constructo 2 barra 1 voar, que é, que é a Ballistic Balder, né, que é a pedra lá, que o, aquele bagulho lá, ataca em, em, em Minas Tirith, com dois goblinzinhos agarrados, presos, sei lá, temos o token do Smaug, que, eu não vou falar sobre ele agora, mas, cara, é, é lindo, né, é uma mão em cima de uma página de livro, mostrando o desenho, lembrando que, a história dessa coleção se passa, na terceira era, na, na, na Terra-média ali, da, da época da, do Frodo, enfim, destruindo o anel, etc e tal, e o Smaug é, de um tempo anterior, que é mais da época do Hobbit, então isso aqui não, apesar de ter várias referências, obviamente, porque é um mundo só, mas não é, não é, é mais focado, na parte da guerra, do anel dos três livros, né, é, Sociedade, Duas Torres e o Retorno do Rei, aqui, cara, é, é, mais algumas cartinhas bem legais, né, pagadores, você pode conjurar mágicas desse turno, como se tivesse flash, e compra uma carta, muito boa essa carta, também, provavelmente, vai ser, vai ser uma carta muito jogada no Commander, talvez, com alguns combos no Modern, Smite the Deathless, é uma cartinha, é uma remoção bem básica, assim, bem normal de, de, enfim, de coleções, só que com uma arte linda, né, ali da Batalha dos Campos de Pelennor, com a, com a, com a Elmer, com a Elmer, na hora que ela mata o Rei Bruxo, né, linda, linda, é, aqui mais algumas versões, temos aqui, essa carta aqui, pra mim, vale destaque, tá, Stern Scoding, custo 1, anula a mágica de criatura, com poder ou resistência 2 ou menos, isso daqui, é interessante, tá, isso aqui, é bem interessante, eu gostei dessa carta, tô curioso, pra saber, como que ela vai, enfim, vai se comportar, aí, vendo o jogo ou não, temos algumas outras cartinhas aqui, que, na minha opinião, não são tão relevantes assim, não são tão legais, absurdas, e por último, aí das cartas do dia, tivemos a, o Gloin, que saiu aí em alemão, também, não é lá grandes coisas, e o Legolas em comum, que também, pra mim, não, o Legolas raro, né, que é o Monogreen, incrível, esse Legolas em comum aqui, pra mim, não, 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 não virou tanto assim, e agora, pra terminar, né, pra falar da, da grande carta, né, Dare and Back Again, é uma saga de custo 5, que, o primeiro capítulo dela, até uma criatura alvo, não pode bloquear, enquanto você, controlar o Dare and Back Again, então, você vai, meio que, anular, e desligar uma criatura do seu oponente, depois, você procura por uma montanha, coloca em campo de batalha, e depois, em baralha, lembrando, é uma montanha, não é uma montanha básica, e ela entra em campo de batalha, não entra virada, então, você pode pegar qualquer tipo de montanha, né, que tem no jogo, colocar em campo de batalha, e, mano, é, é, ao mesmo tempo que é um ramp, é um tutor de montanha, enfim, e, por último, a última parte dessa saga, você cria um token, né, que é o Smaug, uma criatura lendária vermelha, 6 barra 6, com voar e ímpeto, e, quando essa criatura morrer, você cria 14 tokens, então, assim, você tem um bicho, 6, 6, voando, que tá entrando na mesa, batendo em você, e você não pode matar, porque se você matar, você vai rampar a vida do seu oponente, seu oponente vai ter ramp para o resto da vida, e aí você pergunta, Tiago, por que esse número absurdo de tokens? Basicamente, ele tá fazendo, tá traduzindo em forma de flavor, a comitiva dos anãos, junto com o Bilbo, até a montanha, né, do Smaug, cara, é, é, é surreal, surreal, eu amei, eu achei a carta muito boa, essa carta, ela, eu acho que ela é um absurdo para o limitado, eu acho que ela é muito boa para Commander, e talvez, eu não sei, mas, eu realmente não tenho essa, cara, não tenho essa pretensão de tentar analisar a carta para Modern Legacy, que são dois formatos que eu não jogo, que eu não conheço muito bem, mas, eu amei essa carta, se elas não, não chegarem a ver jogo nesses formatos, né, que eu acho que é muito provável que não, mas, só pelo flavor, essa arte já valeu completamente, essa carta já valeu completamente, eu amei, e para mim, é, é o grande destaque desses dias agora, e entra no hall das minhas cartas favoritas da coleção até agora, e eu quero saber de vocês, o que que vocês acharam do There and Back Again, o que que vocês acharam dessas cartinhas desses últimos dias, teve alguma carta aqui que eu não falei, que vocês acharam muito legal e gostariam de falar alguma coisa, teve alguma carta que eu falei, e de repente vocês não concordam muito comigo, acho que essa carta não é muito legal, deixe nos comentários, vamos trocar uma ideia, porque, lembrando, quanto mais vocês interagem, deixam like, comentam, respondam os comentários, mas esse vídeo chega a outras pessoas, e a gente aumenta a nossa comunidade, e uma última coisa aqui, para a gente terminar, queria agradecer a todos vocês que têm chegado no canal aí, se inscrito, e a todos os inscritos antigos que continuam acompanhando, ajudando o canal a crescer cada vez mais, batemos 17 mil inscritos aqui no YouTube, muito obrigado, vocês são incríveis, eu vou ficando por aqui, então, beijo no coração de vocês, e até a próxima.